Olá amigos, como é que espero que in? Obrigado. 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 Alguém pintou algo. Obrigado. 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 E aí está o Google que falava. Eu não sei se também sabe o que não tem de esse. Finalmente se olvida do vibrador. O vibrador de os controles. Sobrando na NES4, eu não entendo que é isso. Mas espera que talvez tenha que ir aqui conseguir a espada. Vamos lá. Ui. 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 Quedar Assim tanto tempo Como digo En pausa Así que Lo que tienen que hacer Es conseguir las rupias Y comprar Es decir Simplemente uno entra Después dice Comprar Y entonces ahí ya está En la tienda De Bueno por supuesto El bosque con Kiri Bueno espero que os haya gustado Que os haya encantado Y adiós